Música Bem-vindos de volta à minha cozinha amarela! Vamos fazer hoje uma receita de fazenda, uma coisa assim bem do interior do Brasil. Vou fazer uma galinhada, só que com um detalhe a mais, uma galinhada com pequi. Música Pra começar já vou mostrar que eu vou fazer essa receita aqui numa panela de pedra pra ficar mais típico ainda. Já ensinei lá como que a gente faz pra curar, curtir essa panela de pedra antes do primeiro uso. Ela vem numa cor mais clarinha, a gente tem que fazer um tratamento pra poder ela não rachar, pra poder impermeabilizar. É um videozinho short lá, depois você vai lá e dá uma olhada. 50 segundos você vai conseguir curar a sua panela de pedra. Todos os ingredientes estão aqui na descrição. Vamos começar simplesmente a aquecer da panela. Já vou colocar uma bela colherada de banha. Se você não tiver banha de porco aí você vai poder usar óleo, azeite, o que você quiser, tá bom? Banha derreteu, eu tenho 50 gramas de bacon aqui. Vamos colocar já pra dar aquela douradinha. Música O bacon já fritou até a metade do pão. Vou colocar aqui, isso aqui é uma linguiça guanabara, é aquela linguiça calabresa fina, né? Cortei meio na diagonal, ela está maiorzinha, você pode botar a linguiça calabresa normal também. Música Agora a linguiça vai chegar no ponto junto com o bacon, que a linguiça frita um pouco mais rápido, né? Vamos esperar chegar no ponto, reservar pra gente começar a fritar a galinha agora. Sobre a galinha aqui, o que eu vou falar é que você pode fazer com coxa sobre coxa, pode pegar um frango inteiro, que fica até mais gostoso, corta em pedaços. Esse aqui é um frango que eu já comprei partido em pedaços grande, mas como se fosse um frango a passarinha um pouquinho maior, tá? Temperei ele de véspera com o clássico que é alho, cebola, azeite, pimenta-do-reino e sal. Além disso, eu coloquei algumas ervas aromáticas que eu tinha aqui, que são tomilho e alecrim. Deixei dentro de uma sacolinha a noite toda e aí ficou essa maravilha aqui que a gente vai fritar assim que a gente reservar essa linguiça. Música Na hora de colocar o frango, não coloca tudo de uma vez pra não esfriar a panela. Vamos fazer aqui metade, dourar bem, depois botar outra metade e reservar também. Música Frango já tá no ponto. Deixa eu te falar uma coisa, quando você for fritando o seu frango, pode ser que o fundo comece a ficar muito preto. A gente quer aquele fundo de panela, ele é a alma desse prato, mas se ficar muito preto e queimado ele vai amargar seu arroz, tá? Então existe uma técnica que a gente chama de ping frita, na roça o pessoal chama assim, que é basicamente você pegar uma água quente, coloca aqui pelo ladinho, mas só um pouquinho. Vai subir uma fumaça e isso limpa a sua panela, limpa o fundo e deixa o franguinho mais dourado ainda. Ó, ele deixa aquele caldinho bem marrom, parece que você botou um shoyu assim. Aí deixa a água secar de novo, voltar a fritar o frango e já vai ficar bem douradinho. E a gente vai agora fazer o nosso refogado pra gente fazer o arroz mesmo. Aquele refogado bacana com alho, cebola, tudo que você tiver na sua geladeira aí. Eu vou botar aqui alho poró, salsão. Pro nosso refogado aqui eu vou botar um pouquinho do alho poró, vou botar um pouco mais essa parte verde aqui, ó. Eu vou usar essa parte verde pra poder dar um pouquinho mais de cor, né, no nosso arroz, mas você aí vai usar o que você tiver, tá? Você pode usar alho poró, se você não tiver alho poró, tiver salsinha, tiver salsão, eu vou botar salsão também, quiser botar um pouco de alecrim, quiser botar um pouco de tomilho. E aí a gente vai inventando com o que se tem dentro da geladeira, né? Ó, eu apaguei o fogo, tá? Pra não dar aquele queimado no fundo da panela. Ela fica muito quente, então vamos aqui cortar nossas coisas e depois a gente acende de novo. Salsão, que em alguns lugares chama aipo. Aqui eu tenho meia cebola grande e três dentes de alho, tá? Jogar aqui nosso alho poró com salsão. Uma pitada de sal. Agora é mexer pra descolar o fundo aqui, pegar essa maravilha que é fundo de panela, né? Já vou colocar aqui dentro uma dedo de moça, vou colocar com semente e tudo, porque aqui em casa a gente ama pimenta. Você pode tirar a semente se você quiser um ardor assim médio, ou você pode colocar pimenta de cheiro se você não gosta de pimenta. Pela cor desse refogado aqui, você já tá entendendo o sabor que vai dar nesse arroz. Dá uma olhadinha aqui. Meia cenoura ralada, ela dá uma bela cor no arroz. Aqui eu ralei no ralo bem fininho, tá? Ela vai praticamente sumir dentro do preparo. Vou colocar um tomate grande picado. Aqui eu tenho aproximadamente 400 gramas de pequi. Agora eu vou voltar com a linguiça e com o frango. Duas folhinhas de louro aqui pra dentro. Cara, tudo é sabor, né? Cada receita é assim, é uma construção de sabor, mas essa aqui é um absurdo de sabor. Um pouquinho de açafrão. Ó, uma pontinha de colher assim, ó, colher de chá. Aí a gosto do freguês você pode botar mais, você pode botar colorau também se você não tiver açafrão. Aqui eu tenho páprica picante. Vou colocar uma colher rasa aqui de chá. Mexer, dar uma leve refogadinha aqui por uns 30 segundinhos. Uma latinha de milho. Vou deixar também um pouquinho pra gente conseguir enfeitar um pouco por cima. ervilha fresca. Mais ou menos a mesma quantidade do milho. O nosso arroz. Aqui eu tô usando arroz normal, tá gente? O agulhinha, arroz da sua casa aí. Mexe de novo. Vou colocar um pouquinho de coentro. Ah, não gosto de coentro! Tá bom, bota salsinha. Eu vou pôr salsinha também, depois no final, junto com mais um pouco de coentro, tá? Esse coentro também é mais uma camada de sabor aqui pra dentro do caldo que vai cozinhar o arroz. Essa panela, eu sempre tenho muito medo de quebrar ela, né? Porque ela não aguenta muito choque térmico. Então, se eu tô trabalhando com a panela já quente, eu trabalho também com água quente. Então eu já tenho uma água ali em cima do fogão, que é exatamente o dobro da quantidade que eu usei de arroz. Se aqui eu usei dois copinhos americanos de arroz, ali eu tenho quatro copinhos de água. Água quente. Vou colocar aqui. Colocou a água. Mexeu. A gente tem duas possibilidades. Tem gente que faz esse prato e de vez em quando dá uma mexida pro arroz ficar cremoso. Eu gosto de deixar ele cozinhar parado. O arroz não fica soltíssimo, mas também não vira tipo risoto, tá? Nesse momento que você misturou aqui, pega um pouquinho, prova o sal. Essa hora é a hora fatal do sal. Se você não acertar agora, depois não tem como. Agora é meia tampa. Eu gosto de deixar aqui no fogo médio. Vamos deixar cozinhar agora até ficar sequinho. Como é que você vai saber que tá sequinho? Você vai pegar um garfo, vai cavar no meio da panela e olhar lá embaixo. Se o arroz estiver quase grudando já na panela, um pouco antes desse momento, na verdade, você já desliga o fogo porque essa panela aqui cozinha fácil, mais uns cinco minutos depois você desliga, tá? Gente, o prato está prontíssimo. Vou cortar só aqui, ó. Um pouquinho de coentro pra enfeitar no meio. E aí vocês vão ver essa beleza aqui de pertinho. Pera aí. Gente, então agora vocês vão ficar com detalhe aí de eu montando um prato dessa maravilha. Espero que você faça. Gente, ficou uma delícia. A pimenta ficou forte, ficou do jeito que eu gosto. Gente, eu tô assim, maravilhado. Não só com essa panela, como com essa galinhada que pra mim eu acho que foi a melhor que eu já fiz na vida. Espero que você faça. É só seguir o passo a passo aí. Vai lá no nosso Instagram, tá bom? Tem muita coisa legal lá também. Ó, beijo e até a nossa próxima receita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho